Oi, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ripaia, eu sou médica veterinária e criadora de cães, sou especialista em reprodução de cães, em dermatologia de cães e gatos, e desenvolvi o primeiro curso para criador do Brasil, um curso destinado a trazer para você o conhecimento técnico que falta para você deixar de transformar dinheiro em cocô na sua criação e fazer desse seu sonho realmente um sonho, e não um pesadelo, né? Bom, essa é uma série de vídeos onde eu estou contando alguns segredinhos para você corrigir questões de infertilidade dentro da sua criação. Eu fiz um vídeo falando sobre o acompanhamento do cicloestral, que é uma das maiores causas de subfertilidade e infertilidade, e esse segundo vídeo é sobre as questões de monta ou inseminação artificial, que são uma das maiores causas, uma das maiores falhas, né? Que também levam a essa subfertilidade ou infertilidade, tá? E tem muitos vídeos, ah, a inseminação dá menos filhote, inseminação dá mais mágica, dá mais sêmio, dá... Não. A inseminação com sêmio fresco, a taxa de fertilidade tem que ser intravaginal, tem que ser intralterino. A inseminação com sêmio fresco, intravaginal, ela tem que ter uma taxa de fertilidade similar à da monta natural. Lógico, a inseminação tem a manipulação do sêmio, por mais que o sêmio seja fresco, e levam a alterações. Mas, se você tiver a técnica correta, o material correto, essa fertilidade não pode ser alterada, tá? Então, vamos lá. Quais são as diferenças? Numa monta natural, lógico que a gente tem diferenças numa inseminação, né? Então, a uretra do cão, ela vai se acoplar, vamos dizer assim, bem na cervix da cadela. Ele vai atingir a ereção somente quando tá dentro da vagina da cadela, tá? A glande se enche, que o pessoal chama de nó, né? E vai fazer a oclusão ali do canal da vagina da cadela, tá? Bloqueando o vestíbulo, bloqueando, prendendo mesmo, bloqueando, prendendo o canal da vagina dessa cadela, tá? Esse processo, essa glande que se prende ali na cadela, ele vai desencadear transporte dos espermatozoides, liberação de ostocina e prostaglandina. Então, esse nó que o cachorro forma, o ato dele prender na cadela, isso vai estimular diversos fatores que vão levar o espermatozoide pra onde tem que ir, tá? Que vão fazer com que a reprodução seja correta, vamos dizer assim, a cópula, a fecundação seja correta. E quando a gente vai falar de inseminação, a gente tem que pensar em simular isso daí o mais próximo possível do que seria a monta natural, anatomicamente. Existem sondas, como a sonda de Osíris, que simula ali a questão da glande, mas eu já li muito, são sondas caras e não dão tanta diferença assim na taxa de fertilidade. Então, as técnicas de inseminação artificial têm alguns segredinhos que eu ensino no curso pra você se aproximar o mais próximo possível dessa questão da monta natural e não ter essa queda, essa baixa, um pouco dessa diminuição da fertilidade somente porque você tá realizando uma inseminação artificial com o semi-fresco, tá? Então, existem pulos do gato, existem segredinhos nas técnicas de inseminação, tá? Ao realizar a inseminação artificial, a gente deve estar ciente de que esse depósito vaginal vai ter algumas influências negativas na sobrevivência ali de sêmen. Por isso que é muito importante a avaliação do sêmen e o uso de um sêmen de boa qualidade nas inseminações artificiais. Até na monta natural, pelo menos antes da primeira monta, eu recomendo coletar o sêmen e fazer uma avaliação. Não é porque um macho foi fértil que ele sempre será fértil. Mas, na inseminação artificial, deveria ser obrigatório. Coleta o sêmen, tira uma gotinha e avalia pelo menos uma utilidade de rigor. Também ensino isso no curso, tá? Então, essa taxa de fertilidade na inseminação artificial vai depender do método de inseminação, do tipo de sêmen utilizado e da qualidade do sêmen que você está utilizando, tá? Quais seriam as causas? Por que a gente optaria pela inseminação? Quando a fêmea rejeita aquele macho, quando ela agride ou quando o macho agride ela, né? Então, tem até algumas imagens que a gente ajuda a cachorro amarrada numa madeira para cruzar, pelo amor de Deus, a gente faz uma inseminação, né? Libido reduzido nos machos. Tem machos que têm dificuldade em realização de cópula porque estão em dominância, em submissão, né? Às vezes a fêmea também é muito submissa, ou muito dominante não aceita a monta, tá? Deficiências físicas, eu vou falar para você que eu não optaria por inseminação artificial. Por exemplo, um macho com desplazia com o seu humoral, ah, ele não consegue fazer monta, mas ele não deve fazer monta, ele não deve reproduzir. Um macho com luxação de patela, ah, ele não consegue fazer monta, não, ele não deve reproduzir porque ele tem luxação de patela que é hereditado. Isso é a minha opinião, né? Aí você faz o que você achar melhor para você e para a sua criação, tá? Mas, nesses casos, teria que optar por uma inseminação artificial. Desproporção masculina para feminina, às vezes um macho é um pouco menor do que a fêmea, não consegue fazer aquela cópula, tá? Braxefálicos que podem entrar em crise de hipertermia por excesso de esforço, Bulldogs e American Bullies. Eu não arrisco fazer uma monta natural nesses cães porque eu já vi que achou eu morrer de hipertermia tentando fazer monta, tá? E questões comportamentais. Inexperiência, um macho que não consegue realizar cópula por falta de experiência, tá? E aí vem aquele mito, ah, a inseminação não funciona. Funciona. É só você saber fazer. É só você ter a técnica, o material correto, fazendo os dias corretos, que a inseminação, ela tem uma boa taxa de gestação de 80%, tá? A inseminação, aí o pessoal fala assim, ah, tem que ser intrauterina para ter resultado. Não! A inseminação com o seme fresco, para ter uma porcentagem de gestação de 80%, ela é feita intravaginal. basta você ter a técnica, um seme de boa qualidade, o material correto, que você vai ter essa taxa de fertilidade. E é isso que eu ensino para você no curso, tá? Então, a taxa de gestação e o tamanho de linhada não são reduzidos. Agora, um dos segredos. O maior erro, a maior causa de queda de taxa de concepção de número de filhotes na linhada, numa inseminação artificial, é a colheita errada do seme. A colheita do fluido prostático. Já vi gente coletar de spits 3ml. E achar que eu não há pouco? Você precisa aprender a fazer a coleta correta. O seme do cão, ele é fracionado, primeira, segunda e terceira fração. Numa inseminação artificial, a gente não coleta o fluido prostático. A gente coleta somente a fração rica, que é a segunda porção do seme. E assim a gente consegue melhorar tanto a taxa de gestação, quanto o tamanho da linhada na inseminação artificial com o seme fresco. Esse é o grande segredo de melhora de taxa de gestação e de número de filhotes na inseminação. Ah, e você não sabe identificar as fases... As fases do seme do cão? Porque você não é nosso aluno. Porque no módulo 2 do curso Maneio de Canil, eu ensino convidados teóricos e práticos a fazer essa colheita dessas frações separadas. Colher só a segunda fração do seme é pouco volume. Você não precisa de... Eu vejo vocês no Facebook e se desouvir. O cara com uma cênica de 10 ml do seme, ah, meu cachorro é um mega reprodutor filho, você está coletando água. Um American Bun, ele vai ejacular ali 2 ml. Não 10. Você está coletando água. Você está prejudicando a fertilidade da inseminação. Então, o grande segredo é saber identificar as frações do seme e coletar somente a fração rica do seme, que é a fração que tem espermatozoide. Então, antes de realizar uma inseminação artificial, você tem que ter conhecimento tanto da fisiologia reprodutiva da fêmea para identificar o período correto, quanto do macho para colher o seme corretamente e poder inseminar essas fêmeas sem arriscar a saúde e o bem-estar desses animais. Então, aí já entra a questão de ética. Então, os bons resultados da inseminação artificial dependem do tempo adequado de inseminação, o uso de um seme de boa qualidade, a boa preservação e o manuseio correto desse seme, a deposição correta no trato reprodutivo dessa fêmea, e a identificação do tipo de seme, se é seme fresco, resfriado, congelado, para você poder fazer a inseminação nos dias corretos. Então, esses são os segredos para você conseguir realizar uma inseminação com sucesso. Então, aqui, um quadrinho, um seme fresco. Você vai, esse seme vai ter uma sobrevivência ali de 4 a 6 dias no trato reprodutivo da cadela, uma média assim. Você vai fazer com a progesterona ali acima de 3, 4, você já pode começar a fazer as inseminações. E eu faço com o diestro citológico, com o estro citológico. Acompanho com o estro, mudou para estro, e espero 24, 48 horas, começa a inseminação com o seme fresco. Com o seme refrigerado ou congelado, só faço inseminação acima de 8, 10 de progesterona. Acompanho com o estro, com o estro vaginal, mudou para estro, começo a dosagem de progesterona. Deu acima de 8, faço inseminação com o seme refrigerado ou congelado. Congelado, uma inseminação intrauterina e refrigerado, duas inseminações com intervalo de 24, 48 horas, a partir da progesterona ali acima de 8. Certo? Esses são os segredos para você ter sucesso nas inseminações com qualquer tipo de seme que você for trabalhar. Certo? Então, e aí? Tem muita dúvida? Viu que você precisa aprender bastante ainda? Identificou os pontos onde você está errando? Que você está pecando? Que você está tendo infertilidade? Subfertilidade? Então está na hora de você mudar isso daí. E você vai conseguir isso através de conhecimento. Do conhecimento técnico que somente o meu curso, o primeiro curso para criador do Brasil, pode te fornecer. O curso de manejo de canil está aí para isso. São aulas teóricas e práticas, divididas em quatro módulos, onde você vai ter acesso a todas essas questões e aprender a fazer tudo isso da forma correta, para não perder mais. E isso, se você comprar os pacotes de curso, você está incluso a consultoria, que é um auxílio pessoal. Não tem dinheiro para comprar? Está apertado? Não tem problema. Não está incluso a consultoria, mas a gente tem a venda dos módulos individuais. Então, o módulo 1, que é o módulo de manejo, nutrição, sanitário. O módulo 2, que é o módulo de reprodução, onde a gente fala sobre histologia, rastreamento de seme e tudo mais. O módulo 3, que é de gestação e parto. O módulo 4, que é de neonato. Quero comprar só um módulo. O valor de cada módulo individual é R$200. Ah, mas eu quero escolher dois módulos. Eu quero o módulo 2 e o módulo 3. Então, dois módulos por R$300. Tá bom? Esses valores são no Pix, à vista. Ah, não. Eu quero o curso completo, eu quero o curso de melhoramento de anéticos, eu quero mais. Então, tem os pacotes de curso que vão te ajudar. Um dos pacotes, que a gente tem um valor promocional muito legal, de R$1.400 por R$650. É um pacote de curso, onde estão inclusos 4 cursos. O manejo de canil completo, que são esses 4 módulos. O melhoramento genético. Primeiros socorros. E particularidade das raças. Nos próximos vídeos, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses cursos. Tá bom? Mas nesses 4 cursos, você ainda ganha o manual de instrução da raça que você escolher. American Ball, Spitz ou Bulldog francês. Legal, né? Então, tudo isso por R$650. Esse valor a gente divide no cartão de crédito pelo Mercado Pago, o PicPay. Tá? Ou a vista no Pix. Ai, Mariana, eu tô muito apertada, tô numa dificuldade, o canil tá... Não tem problema. Fiz a opção dos livros em PDF, dos manuais de instrução, pra você ter um conteúdo técnico a um valor baixo pra você. Vou manter o valor dos manuais de instrução a R$99,00, tá? O manual de instrução de canil é um guia sobre toda essa questão de manejo, tudo que tá no curso de manejo de canil. Ele tá aqui no manual de instrução de canil como se fosse um guia, um passo a passo, tudo pronto pra você aplicar na sua rotina. Falei prontinho, faz assim e assim e assado. Bem simples, bem didático. E o manual de instrução sobre genética de cor, pra você identificar a cor genética do seu cachorro, simular os acasalamentos e saber finalmente que cor que vão sair dos filhotes. cada um dos manuais. O manual de instrução de canil, R$99,00. E o manual de instrução de genética de cor, R$99,00. Além disso, a gente tem os manuais de instrução das raças, eu tenho o Spitz alemão, American Bunny, o Bulldog francês, aonde a gente fala especificamente sobre aquela raça. Então, questões de doenças hereditárias, questões de genética de cor, questão de controle, por exemplo, quantos filhotes estão alinhados, tudo sobre a raça. Padrão, fenótipo, trabalhar o fenótipo da raça, o que é correto, o que não é. Manual de instrução, tem dessas três raças. E, além disso, eu tenho a apostila do curso Manejo de Canil e Bem-Estar Animal. E melhoramento genético também está aqui. Então, todo esse curso que eu falei para vocês, lá dos quatro, módulos, conteúdo teórico completinho, que não é só um guia passo a passo, pronto, é a teoria mesmo, tá? Está nessa apostila aqui, também por R$99,00. Tá? Cada apostila, R$99,00. Comprando duas, ganha a terceira. Tá ok? Bom, e se você quiser um conteúdo completo, com consultoria, com meu auxílio, a gente tem os pacotes de curso. O pacote completo com seis cursos de R$3.100,00 por R$800,00 e o pacote de quatro cursos de R$1.400,00 por R$650,00. Então, assim, tem para todas as opções, tem para todos os gostos, tem para todas as possibilidades. Não tem desculpa mais para você ficar da morro em ponta de faca, perdendo à toa. Está na hora de você ver que o conhecimento técnico é a única coisa que vai melhorar e mudar a sua criação. Chega. Chega de mitos e de diz que me disse. Está na hora de você se profissionalizar. E os meus cursos é o que vão te dar esse know-how, essa capacitação. Certo? Bom, espero que essas dicas tenham ajudado, que ajude você a diminuir essa questão de subfertilidade no seu plantel. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.